Puxa, galentinho, agora, Rodrigo Lima e Eric Popa Vivação! Vamos, Simana de Braga! Alô, Moranga, aqui na Vigação Especial! Simana, sim! Quando você me toca no ar de minha pele Suas palavras me contam mais diferente Simana! Eu não tô feliz, você também A gente tá enganado quem? Tá tudo fora do normal Bora, caninha! A gente pode, vem, Gabi! Tudo, tudo Júlio Carnavial Quem sabe se eu tô fazendo assim, vem! O dom aqui doer, no caso eu E o quê? De cabeça sequina Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim O dom aqui doer, no caso eu Tô me demora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça sequina Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Quando você me toca no ar de minha pele Suas palavras não me cortam, mas referem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando bem Tá tudo fora do meu mal E no momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Temos um casal Sua! O dom, assim, doer, no caso eu Tô me demora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça sequina Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim O dom aqui doer, no caso eu Tô me demora com minha ficha limpa Sente saudade, de cabeça sequina Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Tô me demora com minha ficha limpa Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempo a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafio O mar está só Transcede a brisa do vento Essas vibrações Foram poucos minutos pra conhecê-la O barbado até hoje ficou Moro na favela, nasceu na sul É que favela se apaixonou E só muita mental que falta em mim Vou levar em quadro enquanto eu for lá Deixar acontecer naturalmente O mulher que me deixa na ponta do pé Ah, não, não, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se analisar Rodrigo Lima e Eric Popper Galetino do Cefado Impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempo a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafio Umas estações Transcede a brisa do vento E só as vibrações Foram cantinhos pra conhecer Que me caba ter a gente ficou Moro na favela, nasceu na sul É que favela se apaixonou Só fica mais claro que falta em mim Vou levar em quadro enquanto eu for lá Deixar acontecer naturalmente O mulher que me deixa na ponta do pé Ah, não, não, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar O mulher que me deixa na ponta do pé Ah, não, não, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, 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 oh Eita, porra, pois tá triste, né Galeta O meu relacionamento tá virando, noticiaram na favela Eu não sei mais o que faço, tá parecendo uma novela Acontece que a mina aí do lado, bagunçou o meu casamento Me olhou da janela, piscou e dançou, aquele prega do momento Mas esse prega louco, cheio de maldade, ela se uniu, deixou na vontade Cadê ela? Quero ela, eu vou atrás dela na comunidade Mas esse prega louco, cheio de maldade, ela se uniu, deixou na vontade Cadê ela? Quero ela, eu vou atrás dela na comunidade O meu relacionamento tá virando, noticiaram na favela Eu não sei mais o que faço, tá parecendo uma novela Acontece que a mina aí do lado, bagunçou o meu casamento Me olhou da janela, piscou e dançou, aquele prega do momento Mas esse prega louco, cheio de maldade, ela se uniu, deixou na vontade Cadê ela? Quero ela, eu vou atrás dela na comunidade Mas esse prega louco, cheio de maldade, ela se uniu, deixou na vontade Cadê ela? Quero ela, eu vou atrás dela na comunidade Esse prega louco, cheio de maldade, ela se uniu, deixou na vontade Cadê ela? Quero ela, eu vou atrás dela na comunidade O trigo lima Quero que o próprio galetinho se abrata Ao vivo O senhor é só sucesso O senhor é só sucesso que a galera gosta aí, menino Respeito o prega O senhor é só sucesso Vamos assim Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi a minha vida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo E vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem O quê? Tá bonito Eu vou beber, eu vou, eu vou além Com você eu sei Você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei O nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Não é porque a gente não deu certo E vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Mas você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Você não avisou No meu coração Que tava passando Eu só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ar de navio Cairia perfeito A mim Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda Do coração esqueci Fui no supermercado Comprar almejante Com o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda Do coração esqueci Fui no supermercado Comprar almejante Com o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Rodrigo Lima E Eric Pop O calentinho dos tetas Cê não avisa Pro meu coração Para o marmão sério Bárbaros e Granito Patrocínio do especial Do RL Lá vem a minha Caria perfeito Pra mim Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda Do coração esqueci Fui no supermercado Comprar almejante Com o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Lá vem a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda Do coração esqueci Fui no supermercado Comprar almejante Com o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor O meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Eita menino Cuida menino A sujeira 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 Primeiramente Quatro solas Já me machuca Tanto A suas palavras Eu tô querendo A conversa Civilizar Eu sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Então para gordão Uou 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 Você corrava Me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe Que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas Seca Se escasse Procurando corte São dois corações Escutando quem é O mais forte Você corrava Me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe Que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas Se escasse Se escasse Procurando corte São dois corações Escutando quem é O mais forte Simão É o troinha Cara Rodrigo Lima E o que pode Primeiramente com as suas aves Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo A conversa Similizar Eu sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com nada Me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe Que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas Se escasse Procurando corte São dois corações Escutando quem é O mais forte Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe Que a gente não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas Fantas Se escasse Procurando corte São dois corações Escutando quem é O mais forte Eu O mais forte Eu Eu O mais forte O mais forte O mais forte O mais forte Ó o sucesso Que a galera gosta Vamos pedir Respeito o brega Pra dançar Vem a garra de Tudo que vai Sei que uma hora Volta atrás E se não vai É porque no fundo Falta algo mais Não se sempre Existe de me procurar Mas sabe que não vai Adiantar de nada Tá vendo que não tem Mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais E é começo É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei Que eu não vou Desistir de ti Saudade de mim Toda vez que pode Tu liga pra mim Quando a tua cabeça E que é o nosso fim Vai, Caminho Bora, meu peru Ah, cê pra cê Diasso Melhor mecânico de vitória Pra torcedor especial Do Galetinha de Rodrigo Lima Ah, um vivaço Contorna E vai Sei que uma hora Volta atrás Vai, Caminho Vai, Caminho E se não vai É porque no fundo Falta algo mais Você sempre Existe de me procurar Mas sabe que não vai Adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito A seca que é o nosso fim Não tem mais jeito É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei Que eu não vou Desistir de ti Saudade de mim Toda vez que pode Ligar pra mim Abonente, abonente Põe na tua cabeça Que eu não sofri A culpa foi sua Eu não falei de mim É só sucesso Bora mais noção Armonificando Bora de essa Melhor mecânico de vitória Oficina dos amigos É só sucesso Eu sei que não deu certo Mas sentei Enquanto juntos O amor eu te pervei Te fiz sorrir Mas hoje sei Se não deu certo Não ficou Porque eu não te amei É quando estou sozinho Que sentou tua falta Nos teus carinhos Dos seus beijos Das palavras Mesmo estando errado Não me abandonou Você podia Cansar e o seu Chegou Meu amor Lembra dos meus olhos Olhando seus Naquela noite Lembro de todas As palavras Assim como se hoje Estivesse aqui Do lado A me acariciar Mas sai Da que eu te amo E que pra sempre Vou te amar Te digo Bebê Tudo que falei Foi verdade Hoje sigo Minha vida Mas soltando A tua metade Separados em copos Mas juntos em pensamentos Essa separação Hoje é meu maior lamento Alô, mamacete Pra ser o primeiro Pra Juliana Eu sei que não deu certo Mas tentei Enquanto juntos Veio o amor Eu te provei Me fez sorrir Difícil Mas hoje em si Não deu certo Não foi porque eu não te amei Quando estou sozinha Que se encontro a falta Dos teus carinhos Dos teus beijos Das palavras Beijo estando errado Não me abandonou E o seu chegou Meu amor Lembra dos meus olhos Olhando seus Naquela noite Lembro de todas As palavras Assim como se hoje Estivesse aqui Do lado a me acariciar Mas saiba que eu te amo E que pra sempre Vou te amar E te digo, bebê Tudo que falei Foi verdade Hoje sigo minha vida Mas soltando A tua metade Separados em copos Mas juntos em pensamentos Essa separação Hoje é meu maior lamento Te digo, bebê Tudo que falei Foi verdade Hoje sigo minha vida Mas soltando A tua metade Separados em copos Mas juntos em pensamentos Essa separação Hoje é meu maior lamento Rodrigo Lima E Eric Pop É o garotinho Dessegados Dezembro a gente tá aqui Com o Rogério do Som Bora, garotinho Com sucesso O que fizesse não era o bem Mas onde foi que errei Bora, mira! Procurava Procurava os motivos Pra descoxir Se tu gostava de outro alguém E não deixavas ir mais além A nossa relação Foi me vão Foi me vão Sei que tu notavas bem Mas lançava só dizer Já não quero mais ficar não Há motivos pra te amar Onde foi que eu errei Sinto o desempenho A nossa relação A nossa relação Foi me vão Vem vão Vem vão Vem vão Vem vão Vem vão Então me diz que já não queres mais Eu já desisti de ti Eu não consigo olhar pra ti Eu já não sou teu Júnica Navial Direto de Abortão Eu já não sou teu Eu já não sou teu Baby Minhas mentiras não caíram bem E a verdade não matou ninguém Mas como eu fosse capaz de me Parar assim Você só faz o que te convém Talvez nada Talvez nada Sei que tu não tá mais bem Mas lançava só dizer Já não quero mais ficar não Há motivos pra te amar Onde foi que eu errei Sinto o desempenho Teu A nossa relação Foi em vão Em vão Em vão Em vão Então me diz que já não queres mais Eu já desisti de ti Não consigo olhar pra ti De ti Eu já não sou teu 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 Em vão Em vão Em vão Em vão Em vão E o sucesso Respeito Braga Vem assim Eu já não sou teu 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 Quando você quiser voltar Vai Esse mundo lá fora vai ser tua escola vai te ensinar Você tá indo embora em tua volta Chora pra ficar Pra nunca me deixarem nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada na última noite de amor O nosso creme seco trabalha cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada na última noite de amor O nosso creme seco trabalha cheirando a você e eu Quando você quiser voltar O nosso creme seco trabalha cheirando a você e eu O nosso creme seco trabalha cheirando a você e eu Não faz um tempo que você me deixou sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás E se tornou paraíso E volta logo Nunca mais E sou mais feliz contigo Não contigo O que você quiser voltar onde está Eu não sei Encontrei um novo amor Que é firme, esse sim me dá valor E como o Kiko já falou, sinto muito, acabou Acabou Rodrigo, que era o seu pop, o galinho, o secar A tua boca, o teu olhar, o teu sorriso Isso sim que eu preciso Senti bem no meu lado, me sinto no paraíso E volta logo, nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo Onde está? E você em mim, encontrei um novo amor Que é fiel a mim, esse sim me dá valor E como o Kiko já falei, sinto muito, acabou 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 Onde está? E você em mim, encontrei um novo amor Que é fiel a mim, esse sim me dá valor Acabou E como o Kiko já falei, sinto muito, acabou Acabou Música É só sucesso, menina. Que delícia quer te ver de pouca roupa. Que delícia quer beijar a sua boca. Que delícia quer te ver embriagada e suave de amor, de amor. Fecha a janela, tanca a porta, liga o abajor. Se a sua sombra na parede, contou o corpo em mim. Não sei nação de excitação, há um tesouro que ver assim. Toda pra mim, amor. Já duvido todo no seu corpo. Me chama pra mim, te ando aos poucos. Eu sou ligado, vai chorar no fundo. Fazer se dançar. Me joga contra a porta do banheiro. Pega e bagunça o meu cabelo. Fala sussurrando em meu ouvido. Fecha a janela, tanca a porta, liga o abajor. Se a sua sombra na parede, contou o teu corpo nu. Se a sua sombra na parede, contou o teu corpo nu. Amor E joga o vinho todo no seu corpo E chama pra ele tirando aos poucos O sol ligado baixo lá no fundo Mas eu sei que dança E joga contra a porta do banheiro E pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando em meu ouvido E vai fazer amor comigo Olha o swing, olha o swing, olha o pincel E pega e bagunça o meu cabelo Oh, baby Tô cheiro tá botado no meu corretor Tu não me sai da mente, não Droga aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando com hora, gostoso, pedindo Fazer com mer, fazer com mer Tô gemendo com hora, ganhoso, pedindo Tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada Esperado, nós persuados É puxar o dedo, é papão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada Esperado, nós persuados Usar em chão de gato Mula tá com hora, rapa Oh, baby Tô cheiro tá botado no meu corretor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando Fala, Júlio Caralho, é o Adriano Joubatão Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim, tá, 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 tá Eu tô com saudade de ti, deixa eu tentar de beijar Só me chamar de safada Despeirado, nas teus lados Despeirado, nas teus lados Despeirado, toqueirada Eu tô com saudade de ti, deixa eu tentar de beijar Só se eu te chamar de safada Despeirado, nas teus lados Despeirado, toqueirada Despeirado, né, tá, 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 tá Eu tô com saudade de ti, deixa eu tentar de beijar Beijarado, nos teus lados Música Tô aqui sofrendo com a solidão Se você tá de pedido Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela tá ofensada demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a cidade é diferente Nessa pega tua mente, com ela o chapa é quente Volta, rapariga, sem você tá de pedido Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, sem você Eu delirio que... Vai, você, comer! E manda eu colocar de novo A tua sentada... Meu peru! Meu peru! Volta, rapariga, sem você Eu tô aqui sofrendo com a solidão Se você tá difícil, tá muito a passo não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela tá ofensada demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a cidade é diferente Nessa pega tua mente, com ela o chapa é quente Volta, rapariga, sem você Tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você Eu delirio e fico louco Você desce que esse que manda eu colocar de novo A tua sentada é gostosa demais Volta, rapariga, volta, rapariga Assim você tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você Eu delirio e fico louco Você desce que esse que manda eu colocar de novo A tua sentada é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Volta, rapariga Coral, 앉ura Resumiu coranha Com você Vejam Meu coração Mal same polo Na primeira O chiquete Você mais chega e depois esquece Eu não me mereço Mas o jogo virou Essa situação A farra do paredão Eu tô chegando, prepara a separação Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Aprender mal já tá Se grude Se tá achando com o seu chiquete Você mais chega e depois esquece Eu não me mereço Mas o jogo virou O velho é que nessa situação Quem mandou escando a farra do paredão E aí? Eu tô chegando, prepara seu coração E aí? Você prepara que hoje à noite Quem sabe candela Eu vou mandar pra gerar O quê? Tá bonito, tá bonito Vai, vai, siga Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar De novo, não Se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vai, vai, siga Você vai beber, vai, siga Eu tô bem Que pena que você tá indo embora Você até tarde Me desculpe agora Não vou dormir Enquanto eu não descer De o quê? Eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Girei o mundo Pra dessa vez Não vai ser diferente E aí Vai ver que o dia a gente se encontra Vai queixar o acaso Toma conta Vai ver que essa não é a nossa hora Minha menina É assim tão volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai queixar o acaso Toma conta Vai ver que essa não é a nossa hora Minha menina Eu te peço Então vou Volta Mas eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Mas eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Segura 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 Bora Vem assim Vem assim Mas só Tudo Vem para Vem Que pena que você tá indo embora Seu que é tarde Me desculpe Amor Não vou dormir Juro que não é real O que é seu batom Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Eu girei o mundo Mas essa vez não vai ser de fé Em ti E aí Vai ver Deixa o acaso Toma conta Vai ver que essa não era a nossa Vai tocar no paredão Vai Vai ver que os dias a gente se encontra Vai Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que essa não era a nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Volta Mas eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Mas eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Música 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 Opa! 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 Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô reticando O problema não é você Tenho receio de me enveler Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Toda pessoa teve um sal Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô reticando Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar 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 Dá, dá, quatro mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que eu nunca vou te anenar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô pensando tanto pelo seu humor Porque você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser de mim Dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E desibar Isso é tão profundo E o meu, meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Rodrigo Lima E Eri Kupá e Alex Não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te julho, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que eu nunca vou te anenar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você Confira minha vida Confira minha vida, eu posso rever Tô pensando tanto pelo seu amor Você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser de mim Não dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu, meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu, meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Volta pra mim Você pede Você pede E o meu Nossa, tô tudo bem Que pena que você tá indo embora Pensei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo direito Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Deixa o acaso tomar conta Vai ver que essa não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Quero falar com você Me desculpa para eu ser assim Não quero atrapalhar Só me espera, deixa eu terminar Saudade, meu nome, sou eu Meu coração ainda é teu Isso você nunca percebeu Ficou meu voltar pra você Ficou meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Ficou meu voltar pra você Ficou meu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tchau. É a pegada de rock A tocar no faredão Isso Eu quero ser do pecado Que o colado já dança comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu ar e falar do ouvido Você é mais unida Pedaço da vinda de felicidade Vem matar logo que beijo A ser saqueiro perdido Vem matar logo que beijo Quando eu te vejo Eu acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Quero ser teu corpo novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez um pouco Quero ser teu corpo novo A swing na pegada, cara Roupa e dormima O Eric Popo Galetinho no seu carro Isso é pegada de rock Eu te vejo Eu te vejo O meu pecado Que o colado já dança comigo E você é mais unida Pedaço da vinda de felicidade Vem matar logo que beijo A ser saqueiro perdido Vem matar logo que beijo Quando eu te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tamo junto já! A gente já fez um pouco Quero ser teu corpo novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tanto que a gente já fez um pouco Quero ser teu corpo novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tanto que a gente já fez um pouco Quero ser teu corpo novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez um pouco Quero ser teu corpo novo É pegada de rock Isso é pegada de rock Eu tô querendo te beijar de novo Vamos beber, vamos beber! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Projeção divina, me inocida, me amando Me faz sentir calafrio, como a vista só Transfere a brisa do ventre, sãs e braços Quando há poucos minutos tragam esse Química bater, gente ficou Oh, na favela, nossa, nossa, é, favela, nossa, no chão Sabe a mental que falta em mim Vou levar em quadro quando eu vou lá Deixar a conta, é, bora, tchau, bora, tchau, bora, tchau Oh, mulher, me deixa na borda do pé Ah, mal, se eu te beijar, não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher, me deixa na borda do pé Ah, mal, se eu te beijar, não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, ah, ah, ah Meu parceiro, gente, o homem que tá lá na Bahia Agora o Reinaldo Almeida Eita, pô Chora, coração apaixonado Cê é Rodrigo Lima, Eric Pop, o Galetino, Cê é Carlos Sentados no sofá dançar Falamos a nossa paixão Eu digo as palavras a sé Eu canto a nossa canção Memórias do filme de amor E terminou em traição E pego todos os CDs Pego os nossos livros As fotografias Joga essa porra no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico novo assim mesmo Esse apartamento Vou te educar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar O meu coração Opa, chão ferrado Vem nós Vem nós Vem nós Cada sorriso Sentados no sofá dançar Falamos a nossa paixão Eu digo as palavras a sé Eu canto a nossa canção Memórias do filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pego os nossos livros As fotografias Joga essa porra no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Eu fico no nosso imenso Nesse apartamento Vou te agancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu me venho Em todos os CDs Pego os nossos livros Leve sua roupa O quadro da sala Eu fico no nosso imenso Nesse apartamento Vou te agancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar O meu coração Isso aqui é especial Já te pedi pra me deixar em paz Esquece as coisas que ficaram pra trás Segue sua vida Eu já me decidir Agora eu não posso me arrepender O meu peito O meu peito chora de dizer Agora eu não posso me arrepender Dizendo que se arrependeu Se esconde Cada momento lindo Se tornar em vão Você machucou Contando o meu coração O meu coração Esquece as coisas que ficaram pra trás Segue sua vida Segue sua vida Já me decidir Agora eu não posso me arrepender O meu peito chora de dizer É Deus Eu vou fazer de tudo pra te esquecer Já paguei o seu número Na minha agenda Já te excluí Vou tentar te esquecer Sei que vai ser difícil Desde o seu que eu errei Eu pego o meu juízo Vê se pode Você me humilhou E agora quer voltar Você vazia tudo pra me ver Chorar Agora vem Cada momento lindo Se tornar em vão É o troinha, caralho Agora vem Vem parar do meu perdão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Quase desvanei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Por um vazio meu Eu me perdi Eu me perdi Em momento Diz a bom meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Eu tô fazendo falta Se eu soubesse eu voltaria Eu me perdi Traz Será que te avisei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estar Sabe que eu gosto Sem sonho É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém E tudo Ele tá me estranhando Eu já te perdi Eu me perdi E te visitar E te visitar E seu sonho Será que te assustou Tava morrendo de saudade É que podemos ser o que quiser É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém É que podemos ser o que quiser E são vocês E são vocês Onde eu reparei no seu batom Diz que a sua rampa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Um sorriso lindo que só você tem Viu como eu falei em tudo Deve tá me estranhando Hoje já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu aparei no seu matô Fiz a sua roupa também Que o seu perfume é tão bom Que o sorriso lindo que só você tem Viu como eu falei em tudo Deve tá me estranhando Hoje já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho